Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira, mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, a fantasia do Chuck. Vou estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Instagram e meu Face particular. Vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso Chuck então, gente. O que a gente vai precisar? Vai precisar de um focinho de porco. Dois botões, tá? Você pode usar outros botões, botões vermelho, preto, né? Vou usar esses ali que eu não tenho. Esse molde aqui da faquinha vai pra vocês, tá? O que eu fiz aqui? Vocês colocam no isopor, vocês vão sublimar e daí colocar no isopor, tá? Vão sublimar no tecido, né? Na entretela, no tecido. E daí vão colar no isopor, tá? Vou colocar um elástico aqui pra tá colocando na mãozinha, tá bom? Então, a faquinha é fácil de fazer. Aqui pra peruca, eu tô usando pele alta, né? Vocês podem usar de outra cor. Quanto mais alta, melhor, tá? Então, esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? Ribana, tá? Vermelha, uma vez dobrada. As alças, duas vezes eu tô usando tricoline claro aqui, tá? Você pode tá usando jeans também. Esse aqui eu usei o tricoline mais escuro, né? E malha em cima, tá? Aqui essas cordinhas, tá? É malha, você vai cortar e vai... Você vai cortar e vai esticar assim pra ela ficar assim, tá? Então, vamos usar seis cordinhas, tá? Então, seis cordinhas de malha a gente vai usar, tá bom? A gente vai tá usando também, tá? Aqui pro forro eu vou usar malha. Então, frente, uma vez dobrado, costas, duas vezes, tá? Aqui, parte da frente, parte de baixo, tá? Uma vez dobrado, tá? No tricoline azul. Aqui, a mãozinha, duas vezes dobrado no branco. Aqui, a manguinha falsa, tá? Duas vezes. No listrado, que também é malha, tá? Aqui, a parte de cima, costas, duas vezes, tá? Parte de cima, frente, uma vez dobrado. Parte de baixo, costas, duas vezes. Manga, duas vezes, tá? Aqui, a gente vai fazer bolsinho. Aqui, a gente colocou... A gente fez o bolsinho bordado e colocou o bordado aqui, tá? Como eu sei que muitas não têm bordado, o bordado vai pra vocês, tá? Quem tem um bordado ou quem tiver condição... Quem tem um bordado e tiver condição de mandar... Ou tiver condição de mandar bordar, manda bordar, tá? Se você não tem bordado e não tem condição de mandar bordar, a gente vai fazer o bolsinho que também vai um molde pra você. Como eu disse, aqui a gente fez o bolso de bordado e colocou aqui o bordadinho. Vai pra vocês também, tá bom? Então, bora lá fazer as nossas peças. A gente vai precisar de elástico, vamos precisar de cordão de elástico pra pôr na peruca. E vamos precisar de elástico pra pôr na peça. Também vamos usar manta acrílica, tá bom? Bora lá fazer a nossa peça, então. Vamos começar com as peças pequenas. Nosso bolsinho aqui, que é duas vezes, que você vai cortar. Passar uma costura aqui. Aqui a gente vai fazer um clique. E vamos virar o nosso bolsinho. Ficou assim, reserva. Vamos pegar as nossas alças. Vamos virar as nossas alças. A nossa alça. Mesma coisa com a outra. Vamos virar as nossas alças. Nossas alças prontas, reserva. Vamos pegar as manguinhas falsas. E as manguinhas falsas. Vamos pegar aqui as nossas mãozinhas. Vamos pegar as nossas alças. Vamos pegar as vamos pegar. Reserva. Pegar as nossas mangas. Vamos fazer a bainha. Observe. Reserva. Vamos pegar aqui as costas. Vamos pegar as costas, parte de cima e parte de baixo, tá? Vamos pegar um no outro aqui. Vamos passar uma costura aqui nesse ponto. Assim, mesma coisa com o outro. Reserva também. Agora, vamos pegar frente e frente. Assim. Essa parte do biquinho vai aqui, no biquinho aqui em cima. E vamos pregando aqui certinho, tá? E vamos pregando aqui. Vamos colocando aqui certinho. Aqui nós vamos despontar. Ficou assim, reserva. Vamos montar o nosso forro. Vamos pegar essa parte das costas e agora a parte que pegamos a frente e as costas. Nosso forro não tem cava da manguinha falsa, tá? Aqui é o ombro. Tem cava só embaixo, tá? Então, aqui é o ombro. Vamos fechar o ombro. Até aqui. Vamos fechar o outro ombro. E agora aqui a gente vai fechar até aqui embaixo, tá? E agora aqui embaixo. Aqui embaixo. E agora aqui embaixo. vai fechar. Vai fechar aqui. Vai fechar aqui. E aqui. O nosso forro tá pronto. Ficou assim o nosso forro. Reserva. Agora, vamos pegar essa peça aqui. Agora, vamos pegar essa peça aqui. O nosso bolsinho. O pré a gente já fez. Agora, a gente vai... Vamos colocar o nosso bolsinho aqui. E aí, se você não tem bordadeira, você tá fazendo bolsinho assim, porque você não tem bordadeira. Aí, você pode sublimar o nome aqui ou desenhar, né? Com tecido de... Ficou assim. Agora, vamos colocar o nosso... As nossas alças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa aqui pra outra. Vamos lá. Vamos lá. Colocamos o botão. Vamos pegar agora as nossas partes das costas. Pegar os ombros aqui. O outro. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas manguinhas falsas. Mesmo as manguinhas falsas tem frente e costa, tá? A parte mais alta é costa. Tá bom? Tchau. 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 Já vamos virar essa mãozinha aqui. Assim. Aqui a gente já fecha também. Aqui também. Ficou assim. Vamos pegar o elástico. Vamos passar elástico aqui. Elástico sempre no avesso, tá, gente? Passamos o elástico. Vamos escolher uma das mãos aqui, tá? Uma mão delas aqui. E aqui, ó, no ombro, na costura do ombro, a gente vai fazer uma costura assim, ó, meia lua aqui, tá? Por que isso? Para que essa mãozinha aqui, ela fique de pé. Essa mãozinha aqui vai ficar assim. Ela vai ficar de pézinho, entendeu? Agora, vamos pegar a mão da acrílica. E vamos colocar aqui dentro. O que eu posso falar dessa peça pra vocês é que eu demorei pra fazer ela. Eu gastei um monte de tecido, não ficava certo, não dava certo. A mãozinha não ficava de pé, não dava resultado. Até quem me acompanha no Instagram já viu que eu tava penando pra fazer essa peça, né? Mas deu certo. A vantagem de vocês adquirirem os meus moldes é que o erro eu faço, eu erro, eu gasto tecido, eu faço... Perco tempo fazendo, né? Pra entregar pra vocês o molde perfeito, né? Pra vocês, quando vocês adquirem os meus moldes, são perfeitos. Vai ficar assim. Vamos pegar a nossa ribana, que nós já ia esquecendo. Esquecendo da ribana, tá? Antes de você encher a mãozinha, você coloca a ribana. Ribana, você dá acabamento aqui no começo, tá? Antes de você fazer, de encher a mãozinha, você coloca a ribana e as cordinhas, tá, gente? Pra não esquecer, nós já ia esquecendo. Ó, vamos passar a ribana aqui no meu pescoço, tá? Uma leve puxada. Então, como eu tava falando, a vantagem de vocês pegarem os meus moldes aqui, o erro, eu já errei por vocês. Já errei, já paguei pelos erros ali, já gastei tecido, já fiz as coisas erradas, vocês vão pegar os moldes prontos já. Sem erro, né? Então, essa é a vantagem. Então, aqui também, no final, você dá um acabamento na ribana, tá? Ribana pregada. Vamos colocar os nossos... Nós esquecemos as nossas cordinhas, tá? Aqui, abaixo da ribana, tá? Um pouco abaixo da ribana, tá? Um pouco abaixo da ribana. Aqui, no meio da costura aqui, da junção do jeans com o listrado, você pode fazer, só colocar nesses dois lugares, né? Eu gosto de colocar mais um aqui, ó, tá? Aqui no meio. Aqui. No meio do azul aqui. Mesma coisa a gente vai fazer na outra parte, tá? Aqui. Abaixo da ribana. Aqui, na junção do azul com o listrado. E aqui no meio do azul. Aí. Tá assim. Agora, a gente vai pegar o nosso forro, tá? Colocar a ribana, colocar tudo pra dentro. Vamos pegar o nosso forro. Aqui. E aqui, ó. Ombro com ombro. Ribana pra... Pra dentro aqui. Ombro com ombro aqui. E vamos vir pregando tudo, tá? Vamos pregar toda ela aqui. Sempre seguindo as costuras. Ombro com ombro. Certinho. Tudo pra dentro. Tudo pra dentro. Ribana os... Os cordão também. Tudo pra dentro, tá? Bora lá. Bora lá. E vem pegando. Vamos colocando tudo pra dentro aqui. E... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui também, ó, costura com costura aqui, costura com costura aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coloca pra dentro aqui Coloca pra dentro Agora é só virar a nossa peça Uma das cavas aqui, a gente vira a peça toda Aqui a gente virou Agora a gente vai Pra despontar aqui a nossa peça toda Pra até pegar a manguinha, tá? Ó, vou passar aqui de baixo 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 Desse pontado aqui A gente vai Pegar aqui Colocar tudo pra dentro aqui a nossa monta Tudo certinho Ó, e aqui Ó, colocamos tudo pra dentro aqui A nossa, a nossa manta Deixamos tudo bonitinho aqui E aqui na nossa Na nossa manga aqui A gente vai passar uma costura aqui Vou colocar tudo pra dentro certinho Agora aqui A gente vai passar uma costura aqui ao redor Na costura da manga E a gente vai vir costurando Gira Vai girando A gente vai passar aqui Tá preso, tá vendo? Mesma coisa, a gente vai fazer com o outro. Mesma coisa, tá? Ó, colocar tudo pra dentro. Ajeitar bem aqui. Ajeitar bem aqui, tá? Ó, e ir costurando. E ir passando a costura aqui. E ir passando a costura aqui. Ficou preso agora, as manguinhas não saem mais a manta ali de dentro. Ó, tá preso. Agora aqui, vamos finalizar a nossa peça. Aqui a gente vai passar uma costura de segurança. Oi, tá bom. . 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 E aqui também. . 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 Tá? Vamos fechar elas aqui, pra gente tá pregando a nossa peça. Então, viramos. Vamos pregar aqui as nossas mangas. Costura aqui, tá? Então, como que você vai saber? Lado mais alto é costa sempre, pra baixo é frente. Então, aqui é as nossas costas, aqui é as nossas costas e aqui é as nossas frentes, ó. Ó, costa, frente, costa, frente. Então, essa vai aqui, tá? Costura, costura aqui embaixo, tá? E vamos pregar as nossas manguinhas aqui. E vamos pregar as nossas mãos aqui. E vamos pregar as nossas mãos aqui. Mesma coisa com o outro, tá? Então, aqui. Frente, costa. Frente, costa. Costura, costura aqui embaixo. E vamos pregar. E vamos pregar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar um acabamento aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, a roupa tá pronta. Aí, se você tiver a bordadeira ou quiser mandar bordar, você pode fazer como essa que eu fiz pro baroque aqui, né? E não precisa fazer o burro, mas caso você não tenha a bordadeira, você consegue fazer também, né? Ok? Ficou assim. Agora, a peruca. Porque é fácil também. Aqui, vai passar uma costura aqui, né? Vai ficar assim. Eu vou no overlock, eu vou no overlock, eu vou passar o overlock aqui e já dá uma limpeza aqui, tá? Então, aqui, feito a limpeza por tudo, a gente vai dobrar pra cima aqui, tá? E fazendo acabamento, ó, dobrando a costura. Mesma coisa do outro lado aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aqui também, tá? E aí? E aí? E aqui, a gente vai colocar o nosso cordão. E aqui, a gente vai colocar o nosso cordão. E aqui, deixar livre, tá? O rei. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Ficou assim a nossa peruca. Ok? Então, tá aí, gente. É isso aí. Aqui a nossa fantasia. Aqui a nossa peruca. Aí a fantasia do Chuck. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É o meu resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinha pet. Bora fazer fantasia aí. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.